Oi, hoje vamos falar de um assunto que atinge 65% das mulheres, a TPM, tensão pré-mestrual. No período que antecede a menstruação, ela aparece e provoca aumento e dor nos seios, dor de cabeça, aumento de peso, irritabilidade e insônia. Eu converso hoje com a Adriane Mata, ginecologista, que vai falar um pouco sobre essa síndrome que mexe com a cabeça das mulheres. Tudo bem? Tudo bem, Carla. É isso mesmo, a TPM mexe com a cabeça da gente? A TPM é uma síndrome, até porque ela tem vários quadros que vem acompanhando, que é dor de cabeça, conhecida como enxaqueca, dor na mama, que a gente considera como mastalgia, dor nas pernas, dor na parte lombar e ela deixa a gente um pouco mais irritada. Ela aparece um pouquinho antes da menstruação, de 10 a 15 dias. Ela deixa a gente fora meio da sintonia normal, porque a gente fica retendo muito líquido. Existe um hormônio chamado progesterona, que é um hormônio da segunda fase do nosso ciclo menstrual, que faz com que a gente tenha uma retenção de líquido. E ele é o grande responsável por isso. Quem tem uma vez TPM, vai ter sempre ou ela pode aparecer de vez em quando? A TPM, ela não é muito cíclica, isso quer dizer, ela não aparece sempre. Dependendo do seu lado emocional, dependendo da fase em que você está naquele tempo de trabalho, de estresse, ela pode ficar mais acentuada ou não. Pode também ter diferentes sintomas? Algumas apresentam só enxaqueca, outras apresentam só dor na mama, outras apresentam só cólica, e elas podem vir juntas. E aí, quando elas vêm juntas, a gente fica um pouquinho mais irritada. A partir daí, a partir do momento que a gente sabe que está com TPM, qual é o procedimento mais correto? Eu acho que o primeiro é a identificação, porque existe uma frase que eu digo que as pessoas, quando estão na TPM, é que eu não estou me suportando. Quando a gente não está se suportando mais, a gente tem que ir ao médico para saber o que está acontecendo. E existem remédios, existem medicações, existem orientações para a gente poder fazer, para que esse período do mês fique mais tranquilo. Então, existem, por exemplo, orientações de dieta, orientações de exercício, orientações de medicações, que vão fazer com que a paciente se sinta mais tranquila. Obrigada. O melhor caminho para o tratamento da TPM é consultar um médico ginecologista, que você pode encontrar no posto de saúde onde você mora. Ou então, ligue para o disco de saúde 0800-611-997. Eles podem indicar um hospital próximo à sua casa. E lembre-se, alguns cuidados podem diminuir ou mesmo evitar o incômodo da TPM. Reduza a ingestão de chocolate, café, chá preto, chá mate e refrigerante escola. Elimine o cigarro do seu dia a dia. Beba menos água e coma menos sal. Faça exercícios, porque a endorfina, hormônio produzido durante a atividade física, diminui a ansiedade e faz com que você se sinta melhor. A vitamina E tem a capacidade de regeneração de tecidos e melhora o desconforto durante esse período.